O que é o atleta Barreto? Alvinegros, hoje a gente está apresentando o atleta Barreto, um volante de imposição física, de muita dedicação, que está com muita vontade de estar aqui, isso é muito importante, até pela temporada que a gente tem pela frente, o objetivo claro que a gente tem, que é o acesso no final da temporada. É um jogador que teve uma passagem, conhece a competição, uma grande passagem pelo Red Bull, onde foi campeão jogando a competição, então a gente tem certeza que ele vai agregar muito ao que a gente tem pela frente. Seja bem-vindo, Barreto. Primeiramente, queria agradecer ao Freeland, toda a diretoria do Botafogo, agradecer pela oportunidade, espero fazer um belo trabalho e ajudar o Botafogo ao acesso à Série A. Boa tarde, Barreto, Júlia Camacho, do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo. Hoje você chega para ajudar a equipe numa missão com o Botafogo, que é voltar a ir de futebol para a Série A. E você tem um currículo com relação à experiência, participou do acesso do Bragantino, também ano passado jogou pela Ponte Preta, que também se encontra na Série B. Gostaria de saber como essa experiência pode ajudar a levar o Botafogo de volta para a Série A da Brasileira. Acredito que eu conheço bem o campeonato, é a minha sexta Série B, acredito que eu posso ajudar bastante, gosto da parte de cima da tabela, pude ser campeão, como você citou, em 2019, então o meu intuito aqui é de chegar, ajudar. Acredito que a gente vai fazer um belo ano e vamos conseguir, sim, com certeza, o acesso. Boa tarde, Marreto, repórter João Tatora, no portal Esporte News Mundo. Valeu, gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, principalmente nas disputas das últimas Série B, né? Até você, você atuou no acesso do LB do Bragantino e também ano passado, na tentativa de acesso da Ponte Preta. Um pouco isso pode ajudar dentro do evento do Botafogo nessa temporada. Obrigado. Tenho uma certa experiência com o campeonato, com a Série B, gosto de jogar bastante, bastante jogos, gosto de estar participando, então venho com a expectativa muito grande de poder ajudar, meus companheiros me receberam muito bem também, então espero que a gente faça um belo ano e o Botafogo a gente tem que subir, né? É um time de Série A, a gente com certeza vai conseguir esse objetivo. Boa tarde, Marreto, Daniel Brau, no canal do LB do Fogo, bem-vindo ao Botafogo. Eu queria perguntar sobre as suas características, em que faixa do campo que você atua, em que faixa do campo que você gosta de atuar, se você atua mais como um primeiro volante, ou se você gosta de ser um atleta que ajuda na construção, utilizando a área e auxiliando a ofensividade também. Obrigado. Eu sou um primeiro volante, acredito e gosto de jogar naquela parte do campo, acredito que posso ajudar mais ali, eu me sinto melhor ali naquela parte, se precisar sim, faço um segundo volante, mas prefiro, e acredito que o clube também me procurou para fazer essa função de primeiro volante, acredito que a gente vai se dar bem aí, eu vou tentar ajudar o clube da melhor maneira possível. Boa tarde, Marreto, canal Fabiano Bandeira. Você já tem observado a Série B, conseguiu ver alguns jogos da primeira rodada? Conseguiu observar o Botafogo? Para você, o que o Glorioso tem que fazer de diferente daqui para frente, para começar a construir um caminho para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Obrigado. Acredito que a receita é vencer em casa, e pontuar fora também, a gente tem que vencer os jogos acima de tudo, independente se a gente vai jogar bem ou mal, acho que o resultado é sempre o mais importante, e também independente de quem vai jogar, todos os atletas, eu chegando agora, a gente tem que ajudar o clube, então, o principal objetivo é ganhar jogos, independente da maneira que a gente vai jogar, então, vencer em casa e pontuar fora, acho que essa seria a receita. Boa tarde, Barreto, Leonardo Machado da Rádio Repetitório da Grande Rio de Janeiro, quem se senta? Bom, o Botafogo é o primeiro grande time de cabeça que você vai defender, né, Barreto? Eu queria saber aí quais são as suas expectativas, né, para essa oportunidade que você está tendo na sua carreira, e também o porquê da escolha do Glorioso para essa temporada na sua carreira. Obrigado e boa sorte. É a escolha sobre o Glorioso, sobre o Botafogo, pela camisa, né, pela história, acho que é um baita time, né, até usa a expressão baita, que seria do Sul, mas é, como eu sou do Sul, conheço muito o Botafogo, minha família também gosta, acredito que é um dos favoritos para subir, e sim, esse desafio me motivou bastante a vir para cá, e a gente vai conseguir, com certeza, subir para a Série A. Boa tarde, Barreto, o Alho Falunda falando com você, Barreto, eu estava dando uma lida, uma entrevista sua, assim que você subiu para a equipe profissional, no Triciúma, onde você falava que na sua posição, necessita se jogar, de cara fechada, né, não dar sorrisos em campo, para sempre, ou também para os adversários, isso é uma característica, você ainda traz com você, você ainda acredita que é necessário, que ele joga dessa forma, para se impor cada vez mais em campo, um abraço, e boa sorte no Botafogo. Sim, acredito que sim, a posição pede isso, né, eu aprendi assim, a minha escola, eu fui ensinado assim, o futebol gaúcho, como eu citei, eu sou do Rio Grande do Sul, eu aprendi assim, então, acredito que a posição, a própria competição pede isso, a cara fechada, o jogo truncado, o jogo truncado, então, sim, continuo com esse pensamento, de, de que, naquela posição ali, teria que ser com a cara fechada, sorriso, deixa para fazer, quando o objetivo, tiver conquistado já, aí a gente, dá um, posta uma foto sorrindo. E aí E aí